Posição de dormir versus glaucoma. Você sabia que algumas pessoas têm manifestações do glaucoma enquanto dormem? E você sabia que é possível mudar essa história? Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Nesse conteúdo, eu vou explicar o que tem a ver o glaucoma com a posição de dormir. Quais são os sintomas que podem ocorrer e o que você pode fazer para se libertar desse problema. Inicialmente, eu agradeço ao apoio que nós recebemos no apoia.se barra glaucoma. Para mim, isso é fundamental porque permite que eu continue criando um conteúdo independente. Todos os dias nós pesquisamos, nós estudamos alguns artigos científicos e aplicamos a prática clínica na oftalmologia. Para que você entenda bem a anatomia do olho e o que tem a ver a posição de dormir com o glaucoma, o líquido que faz a pressão ocular, ele é produzido nessa parte aqui do olho. Ele vem pela pupila e depois ele faz esse movimento aqui em direção ao chamado seio camerular, que nada mais é do que o ralo de drenagem da pressão. Agora, imagine que você, eventualmente, pode dormir de barriga para baixo. Ninguém está falando aqui de você dormir de barriga para baixo e com a cabeça enterrada lá no travesseiro, não é isso? Isso daí é óbvio que vai haver uma compressão ali do travesseiro em relação a essa parte aqui da frente do olho e vai haver uma redução da pressão. O que eu falo é em relação a pequenas inclinações. Quando você está dormindo de barriga para baixo e, normalmente, você inclina um pouco a cabeça, mas na direção para baixo, existe uma resultante da força da gravidade sobre as estruturas do olho e que empurram essa lente, que é o cristalino, que ela tem um tecido elástico aqui. Então, essa estrutura acaba empurrando um pouco a íris, que é um tecido maleável, para frente. E existe um estreitamento do seio camerular, do ralo da pressão ocular. E, nesse momento, vai haver um aumento, ainda que transitório, da pressão intraocular. Isso acontece por dois motivos principais. Primeiro, quando nós vamos dormir, a gente apaga a luz. E aí, com a penumbra, com o ambiente escuro, a tendência é a pupila dilatar. Imagine aqui o centro das minhas mãos aqui, como se fosse a pupila, e aqui na periferia, como se fosse o seio camerular, o ralo de pressão. Quando a gente dilata a pupila, algumas vezes a gente estreita o seio camerular. Isso é mais frequente em pessoas que têm hipermetropia, que é aquele grau positivo. Se você olhar o seu grau dos óculos, você vai ver lá mais um, mais dois ou mais três. Quanto maior esse grau, menor, geralmente, é o olho dessa pessoa, e menor é esse espaço desse ângulo que drena a pressão intraocular. As pessoas que têm o ângulo estreito, elas precisam fazer um procedimento a laser para que esse ângulo estreito se transforme no ângulo aberto. Algumas vezes, dependendo da idade dessa pessoa, ela pode também se submeter a uma cirurgia de catarata. A lente da catarata é bem fina. Ela não é aquela lente gordinha como a gente vê na lente natural, que é o cristalino. E fazendo aqui a revisão de literatura, eu selecionei esses dois artigos. Esse primeiro artigo, ele fala sobre o efeito da posição de dormir, no caso, colocar a cabeça um pouco mais elevada, qual o efeito dessa posição na pressão intraocular das pessoas com glaucoma. O resultado desse estudo foi que, nessa posição de 30 graus de elevação da posição de cabeça durante o período do sono, houve uma redução de 20% da pressão intraocular de um terço desses pacientes, mostrando que a posição de dormir realmente influencia na pressão intraocular da pessoa enquanto ela dorme. Agora, eu vou mostrar o segundo artigo que eu selecionei. Aqui é um artigo que eu mesmo redigi e publiquei em 2018. É um modelo que vai ajudar os médicos a identificarem esse ângulo estreito. É um teste provocativo no qual, aqui nós temos a imagem de uma pessoa que faz o seu exame normalmente, isso aqui existe hoje, tranquilamente, e suponhamos que nós pudéssemos colocar o aparelho nessa posição aqui, a chamada, o paciente está aqui na chamada pronoposição. A nossa ideia é de que nós iríamos ver esse ângulo aqui mais estreito nas pessoas que estão predispostas a ter as elevações de pressão enquanto dormem. E isso facilitaria muito o tratamento dessas pessoas, porque a gente vê que, muitas vezes, é um problema anatômico, é um fechamento intermitente dessa área de drenagem. As minhas recomendações para você que tem algum tipo de sintoma noturno enquanto dorme, é, primeiro, evitar dormir de barriga para baixo. Segundo, evitar qualquer posição que você tenha uma compressão dos olhos. Se você dorme, por exemplo, com essa mão na posição, assim, comprimindo um pouquinho o olho, é bom você se reeducar e evitar essa compressão, porque vai levar a uma lesão, geralmente, de um único olho. E, por último, cultivar bons hábitos de vida fazendo exercícios ao ar livre, porque a exposição ao sol vai elevar a vitamina D e a vitamina D tem participação na regulação da pressão intraocular. Eu recomendo que você assista esse conteúdo Glaucoma vs. Vitamina D. Além disso, já é clássico que, já sabemos que exercícios físicos, aeróbicos, eles contribuem na redução da pressão intraocular. E você tem alguns desses sintomas relatados aqui no vídeo? Compartilhe conosco aqui nos comentários. Você tem Glaucoma? E você tem essa posição de dormir de barriga para baixo? Qual é a sua experiência? Compartilhe conosco e vamos iniciar o nosso debate. Eu sou Onassis Rocha Silva, autor do livro Como Cuidar do Glaucoma. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe com alguém que vai se beneficiar deste conhecimento. No slide final, eu vou mostrar as nossas mídias sociais. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.